Música Foram feitos levantamentos, levantamentos realizados pela Polícia Civil e Polícia Militar foram identificados aos supostamente praticantes de crime de tráfico de estopecente no povoado Barraio Leste e consequentemente representado pela busca e apreensão desses elementos nós na data de hoje cumprimos com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar cumprimos e apreendemos armas, drogas, balanço de precisão e outros crimes utilizados na prática de crimes e tráfico de estopecente Estamos aqui só para apoiar e para parabenizar os policiais do governo tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil eles têm feito um excelente trabalho, trabalho reconhecido em todo o Estado os números da região são muito baixos em razão desse trabalho deles e aqui é mais uma operação que eles fizeram uma operação prendendo pessoas, prendendo armas, prendendo drogas é importante a gente vir aqui não só para agradecer e parabenizar como também garantir a eles que tem total apoio da Secretaria de Defesa Social do governo do Estado para que eles possam continuar desenvolvendo esse excelente trabalho na região sertaneja